Música Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 O tema da mensagem, o que te motiva para viver a vida cristã? O que te motiva para você viver a vida cristã? O Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 fala assim Portanto, também nós, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçamos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus A qual em troca de alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz, não fazendo o caso da ignomínia E está sentado à destra do trono de Deus Amém Pai, eu quero abençoar, Senhor, a todos os teus filhinhos que estão me vendo Ó Deus, online, os que estão aqui em culto presencial Senhor, fale conosco, Pai Senhor, ontem no monte a qual estive, Senhor, orando pelos teus filhinhos E orando para que o Senhor derrame uma unção poderosa, Senhor Ó Deus, liberando as bênçãos para todos nós, Pai Eu creio que nesta manhã, Senhor, o Senhor tem uma porção para nós, Pai Eu creio que o Senhor vai liberar hoje curas, milagres, prodígios e maravilhas Porque na presença do Senhor, é impossível sair da presença do Senhor de mão vazia Porque o Senhor, Ele abençoa todos aqueles que o buscam de coração Fale conosco, Senhor, Amém O que motiva você a viver na vida cristã? Amados, aqui nós vemos, na Bíblia, é como uma figura esportiva Pessoas saem correndo, mas o objetivo é cruzar a linha de chegada É chegar até o fim Você entregou a sua vida para Jesus Você não pode desistir A Bíblia fala, Hebreus capítulo 10, verso 38 O meu justo viverá pela fé Se ele retroceder, a minha alma não se alegra nele O meu justo viverá pela fé Amados, o que nos impulsiona? Qual o vetor positivo para a gente prevalecer É o Espírito Santo de Deus que nos dá poder, nos dá autoridade Nos dá força para a gente superar as adversidades Porque nessa corrida da fé Nós temos obstáculos, nós temos impedimentos Nós temos, vai se levantar pessoas para se opor a você Para zombar da sua fé Pessoas que vão perseguir você Você vai passar por momentos de humilhação, de tentação De todo tipo de situações adversas Mas eu vejo aqui na Bíblia, amados Que o Senhor fala que nós devemos olhar para os heróis da fé Pessoas que prevaleceram Pessoas que venceram Pessoas que venceram Daniel entrou na cova dos leões Os três jovens Sadraque, Mesaque e Abdinego Foram lançados no fogo Na fornalha E Deus guardou Homens de Deus Mulheres de Deus Que passaram por momentos difíceis Alguns foram martirizados Mas não negaram a sua fé Porque eles estavam focados em Deus Focados nas promessas de Deus Eu creio Quem escreveu o livro de Hebreus Foi o apóstolo Paulo Que eu creio Por causa da linguagem Muito típica dele E ele fala Na sua trajetória Na sua caminhada Que me separará do amor de Deus Tribulação, angústia, perseguição Fome, nudez, perigo, espada Por amor a Jesus Eu sou entregue A morte o dia todo Sou considerado como ovelha O matador Mas em todas as circunstâncias adversas Eu sou mais do que vencedor Porque estou bem certo Que nem morte Nem vida Nem anjo Nem principado Nem potestade Nada vai me separar Do amor de Deus Então este homem Espelho nessas pessoas Amados E a Bíblia fala Que nós devemos nos espelhar Nas pessoas Que a Bíblia menciona Heróis da fé Mas nós temos hoje Heróis da fé Esses dias Essa semana Se não me engano Morreu um grande herói da fé Pastor Missionário André O contrabandista de Deus Que levava a Bíblia Para as nações De países Onde havia perseguição Contra a igreja E ele partiu Com 92 anos Mas foi um homem Que não teve medo De prisões Não teve medo Todas as vezes Que a polícia Parava Para olhar O porta-mala Do carro dele Que estava abarrotado De Bíblia Quando abria Eles viam Verduras Frutas Aí eles falavam Vá embora Senão vai estragar Esses alimentos São perecíveis Pode ir embora E Deus mostrava Para aqueles homens Verdura E estava abarrotado De Bíblia E ele falava Deus Tu és tremendo Senhor cego Os inimigos Glória a Deus Aleluia E amados Jesus é o nosso alvo É o nosso modelo Jesus foi até o fim E a Bíblia fala Estarei convosco Até a consumação Do século A Bíblia fala Também Um momento Que Jesus Estava Não estava No barquinho E o barquinho Dos discípulos Foi açoitado Por ventos Que eles Estavam assustados E Jesus Não estava No barquinho E de repente Jesus vem andando Sobre as águas E isso está Em Mateus Capítulo 14 Verso 30 E a Bíblia fala Que Pedro Gritou Quem és tu? E Jesus disse Eu sou o Senhor Se tu és o Senhor Manda ele ter contigo E Pedro Sai do barquinho Começa a andar Sobre as águas Mas a Bíblia Fala que Pedro Olhando para Jesus Mas ele se distraiu Com a força Do vento E começou A duvidar Começou A afundar Porque ele Tirou o olhar De Jesus Começou a naufragar E ele grita Senhor Socorra-me E Jesus Imediatamente Socorreu E disse Homem de pequena fé Por que duvidaste? Irmãos Nós temos que sair Da zona de conforto Sair do nosso barquinho E andar E andar no sobrenatural Andar Sobre as águas Fala de andar No sobrenatural Deus nos convida Para nós andar No sobrenatural Para você Experimentar o sobrenatural De Deus Você tem que estar Disposto a pagar o preço Tem que ter coragem É você romper Com esse sistema maligno É você romper Com seus pecados De estimação Porque a Bíblia fala Que nós devemos Correr a corrida da fé Se desprender De todo o peso E pecado Que tenazmente Nos assedia E correr Com perseverança Olhando para Jesus E assim Nós vamos andar Por fé Porque na matemática É dois mais dois É quatro Mas a matemática De Deus É totalmente diferente Então amados A razão Fala se eu Andar sobre as águas Vou afundar Mas sobre a palavra De Deus Fé É a certeza Das coisas Que se espera Ou convicção De fatos Que não se veem Amados Fé tem fundamento Então acredite No poder de Deus Acredite Que aquele que crê em mim Fará as obras que eu faço E fará coisas maiores Eu não sei o momento O qual você está passando Talvez de luta De perda De enfermidade Perseguição Problema familiar Mas olha para Jesus E caminha pela fé Não desista Não fique aí no chororô No mimimi Não fique se lamentando Na vida E caminha Olhando para Jesus E creia Que o melhor de Deus Está por vir O Senhor Começou uma boa obra Na sua vida Ele há de completar Que você possa dizer Senhor eu posso todas as coisas Porque o Senhor Me fortalece Se Deus é por nós Quem será contra nós Irmãos Que você faça a sua parte Nessa caminhada da fé Você vai se fortalecer Orando Lendo a palavra do Senhor Diariamente Tendo esse hábito De orar Diariamente Louvando a Deus Adorando a Deus Eu já corri Mais de dez São Silvestre Algumas meias maratonas Vinte e cinco quilômetros Mas todas as vezes Que eu tenho Uma corrida Eu me preparo Se alimentando bem Fazendo ginástica Fazendo os alongamentos Tendo Seguindo todas as regras Para que quando chegar Na corrida Eu possa chegar até o final E não chegar de ambulância Porque chegava de ambulância Eu via alguns Chegando de ambulância Lá no final Por causa da Falta de preparo Não se prepararam Adequadamente Amados Você não sabe Quando você vai Enfrentar o dia mau Por isso Orar e sem cessar E a gente só pensa Em orar Quando a situação É tenebrosa Você tem que orar Todos os dias Você não sabe Quando chegará O dia mau E quando chegar Essa prova Quando chegar Esta batalha A qual Vem Na hora Que você menos espera Mas quando chegar Você está Fortalecido Teus músculos Da fé E você vai Suportar E vai Prevalecer E vai encarar Esta tribulação Que é boa Perfeita E agradável Porque ela vai Gerar em você Caráter Maturidade Experiência Amém Queridos Então Então eu vejo Aqui Nesta corrida Da fé Nós temos Alvo Para alcançar Corredores Competindo Há tantas pessoas Correndo Nós temos Uma pista A percorrer Nós temos Regra a seguir Não tem como Você Burlar A regra Você tem que Seguir E há um prêmio A conquistar E todos Que chegam Ao final Ganham o prêmio Uma vez Eu corri A São Silvestre Mas não deu Tempo Para me escrever Mas eu falei Eu vou Correr Achei um papelzinho De número Que alguém Acho que perdeu Falei Vou dar uma Despertalhão Quem sabe Eu ganhe uma medalha Coloquei aquela Plaquinha Aí Eu correndo Lá Cruzei a linha De chegada Nem cheguei A cruzar A linha De chegada Alguém Veio E me retirou Para o lado Porque Linha de chegada Só quem tem o chip Não adianta ter a plaquetinha De uma despertalhão Mas tinha que ter o chip Aí Fiquei lá Com aquela cara Irmãos Vai adentrar No reino dos céus Quem tem o chip O Espírito Santo De Deus Não adianta ter a roupagem De crente Falar como crente Tem que ter o Espírito Santo Que é a garantia Que você é salvo Então querido Salvo Sentado Satisfeito O diabo O diabo está contente Mas Deus quer que você Seja um terrorista De Jesus Aterrorize o inimigo Falando de Jesus Ganhando almas Para Jesus Compartilhando O canal do pastor Daniel Para os seus amigos Seus parentes Amados O verdadeiro cristão Dá fruto Ele não fica olhando Para os derrotados Os fracassados Deus não te deu Espírito de medo Nem de covardia Mas te deu Espírito de poder De autoridade De ousadia Então queridos Olhe para o problema Diga problema Eu tenho um Deus Que é o Todo Poderoso Que Ele vai fazer Muito mais do que eu penso Imagino Porque o Senhor me ama E Ele começou Uma boa obra Na minha vida Ele vai completar Capeta Cai fora Porque Eu não volto Atrás Já viu aquela canção Estou seguindo A Jesus Cristo Este caminho Eu não desisto Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás não volto Não volto não Então amados Prossiga a tua caminhada Da fé Olhando para Jesus Olha o que diz Filipenses 3 Verso 13 e 14 Irmão Quanto a mim Não julgo Havê-lo alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo Das coisas Que para trás Ficam Prossigo Para o alvo Para o prêmio Da soberana Vocação De Jesus Cristo Amém Para o prêmio Da vocação De Deus Em Cristo Jesus Esqueça Não seja Saudosista Ah pastora Há 70 anos atrás Meu marido Me traiu Eu não consigo Perdoar Ah pastor Há 10 anos atrás Aquela pessoa Fez algo Tão grave Irmãos Jesus lá na cruz Disse para você Pai perdoa-lhes Porque não sabe O que fazem Se Jesus Te perdoou Você quer Ser mais Do que Jesus Se Jesus Te perdoou Siga o exemplo De Jesus Perdoa O sentimento Vem depois É um ato De fé Porque perdoar Não é questão De opção É a ordem De Deus Se não você Fica preso A essa pessoa E vai ser Obstáculo Para você correr Essa caminhada Essa corrida Da fé Vai ser peso Na sua vida Se você Não perdoa A tua oração Está interrompida Irmãos Minha esposa Em junho Sofreu um sequestro Ficou 12 horas No cativeiro Foi Para ela Ela falou Foi difícil Perdoar Porque eles Ficavam toda hora Ameaçando Se o teu marido Não depositar O pix O valor Você morre Se ele chamar A polícia Você morre E ela Só Louvando A Deus Em pensamento E orando Em pensamento Senhor Eu sei Quem tenho Crido Eu sei Que tu és Poderoso Para me guardar A minha vida Está nas tuas mãos Estou na cova Dos leões Mas o Senhor Está do meu lado Ela louvava Adorava a Deus Chegou o momento Amados Que eu não dava Mais resposta Não retornava lá Para os bandidos Não dava Resposta Chegou o momento Que pode ir embora E o mais importante Que uma pessoa Que estava também No cativeiro Junto com a minha esposa Mariana Foi também Liberada Porque o louvor A adoração Incomodou Aquelas pessoas Amados Você pode estar No fundo do poço Mas louve Adore a Deus Porque a nossa tendência Puxa Deus Sou uma pastora Sou uma serva Do Senhor Olha que situação Humilhante Que vai ser chato A igreja saber Que situação Porque muitos fariseus Vão questionar Será Que está em pecado Esses pastores Irmãos O apóstolo Paulo Passou por Chicotadas Naufrágio Prisões Situações adversas E ninguém Nós não estamos livres De passar por esses momentos Mas se a tua vida Está nas mãos Do Senhor O Senhor Promete Ele é teu socorro Bem presente Na hora da angústia Os caras liberaram Lá naquela região Tão longe Aqui de São Paulo De Perus E Vai embora E foi liberado E eu falei Para o meu filho Filho Você tem que viajar Para o Canadá Pode ir indo Fazer O teu estudo Lá E quando você estiver Embarcando Você vai ter O testemunho Da sua mãe Falando Filho Mamãe está livre Eu estou com Estou com Seu pai Pode ir E quando ele estava Para embarcar A Mariana liga Filho A mamãe está livre Pode ir em paz Fazer a sua viagem E amados Glória a Deus Porque Deus é fiel Você pode louvar A Deus Glória a Deus Deus é fiel Deus é maravilhoso E a Mariana Fala assim Que ela liberou Perdão Para aquelas pessoas Porque eles Não sabem O que fazem São Manipulados Por demônios Então eu quero dizer Para você Amado Que você olhe Para Jesus Não ande Por sentimentos Não ande Por vista Ande Por fé Libere Pela fé O perdão E se desprenda Dos pecados De estimação Que tenazmente Te assedia Decida Eu vou andar Em santidade Porque sem santificação Ninguém verá Deus Deus está À procura De adoradores Você está Correndo Essa corrida Da fé Mas corra Sem peso Sem amarras Para que você Possa ter Uma desenvoltura Maior E assim Você vai superar Mas nessa corrida Não fica olhando Para o que eles estão Dizendo Vamos parar Vamos desistir Não vale a pena Olhe para Jesus Ele chegou até o final Você vai chegar Até o final Então amados Essa corrida Da fé É um maior Exemplo Muito prático Na vida cristã Quantas pessoas Estão do seu lado Mas estão desistindo Estão voltando De novo Para as drogas Voltando Servir a satanás Voltando Para Cometer aqueles pecados Que eles cometiam No passado Amado Se alguém está em Cristo É nova criatura É As coisas antigas Ficaram para trás E tudo se fez novo Amém queridos A Bíblia fala Provérbios 28 Verso 13 Aquele que encobre Seus pecados Jamais Prosperará Mas aquele Que confessa E deixa Alcança A misericórdia De Deus Terceira lição Que eu vejo aqui Amados O que motiva Na corrida Da fé É o prêmio Primeiro Coríntios Capítulo 2 Verso 9 Nem olhos Olha aí Mas como está escrito Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou Em coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles Que o amam Primeiro Coríntios 2 9 Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou Em coração humano O que o papai Tem preparado Para você A Bíblia fala Venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém Tome a sua coroa Ser fiel Até a morte Dar-te-ei A coroa da vida Seja fiel Corra essa corrida Com fidelidade Obediência Ao Senhor Olhando para o Senhor Não se encante Com as coisas Deste mundo Porque o diabo Ele oferece dinheiro Ele oferece glamour Poder Ele oferece fama Se ele oferecer Para Jesus Lá no monte Da tentação Mateus Capítulo 4 Verso 4 Se tu és o filho de Deus Prove Transforma essas pedras Em pães Se tu és o filho de Deus Será que tu és o filho de Deus Se você é filho de Deus Você está Sozinho Está com fome Está solitário Que Deus é esse Que não cuida Dos seus filhos Vocês percebem Que o inimigo O tentador Questiona a gente Quando a gente Está fragilizado Quando você está Doente Quando você está Passando um momento Difícil Ele vem questionar Que pai é esse Que não cuida Dos seus filhos Mas Jesus Responde para Satanás Está escrito Não só de pão Por isso amados Não negocia A tua fé Corre Corra a corrida Que está proposta Olhando para Jesus Olhando para Jesus Porque a medida Que você vai correndo Mas você vai se Vai se renovando Porque a Bíblia fala Os que confiam no Senhor Os que esperam no Senhor Deus promete Renovar as forças Renovar o vigor Subirão como asas Como águia Correrão Não se cansarão Caminharão E não se fadigarão Porque o Senhor Renova as tuas forças Renova o teu vigor Para que você Chegue até o final Cruze a linha de chegada E lá no final Jesus vai dizer Vinde bendito Do meu pai Possui o reino Que está preparado Antes da fundação Do mundo Foste fiel no pouco Sobre muito Eu te confiarei Oh amados Isso é demais Tiago capítulo 1 verso 12 Fala assim Bem-aventurado o homem Que suporta com perseverança A aprovação Porque depois de ter sido Aprovado Receberá a coroa da vida Qual o Senhor prometeu Aos que o amam Irmãos Bem-aventurado Significa Abençoado Você é um abençoado De Deus Já foi abençoado Você é um abençoado Você entra em qualquer lugar Você leva a bênção De Deus Porque você é um abençoado E a Bíblia fala Abençoado A todos aqueles Que perseveram Que vão até o fim Amém E para terminar Amados Apocalipse capítulo 2 Verso 10 Fala assim Parte B Ser fiel Até a morte Dar-te-ei A coroa da vida Irmãos Queridos Nós estamos vivendo Tempos trabalhosos Tempos difíceis Jesus está Às portas Para arrebatar A sua Noiva A sua igreja Esse é um tempo De botar a casa Em ordem É você Se voltar Ao Senhor De todo o coração Porque Ele vem Arrebatar Uma igreja Santa Uma igreja Comprometida Com Deus E não com A religião Não comprometida Com placa de igreja Mas comprometida Com Jesus Seguir a Jesus Até as últimas Consequências Você está aqui Não por causa Do pastor Lamartine Pastor Daniel Ou pastor Rubem Ou pastor José Luiz Você está aqui Por causa Do supremo pastor Que é Jesus Ele foi Até o fim Ele é o nosso Modelo Nosso paradigma Olha para Jesus Ele é o Senhor Da igreja Ele é o pastor Da igreja Então siga Jesus Porque homens e mulheres Estão seguindo a homens Quando o homem cai Essas pessoas caem Porque a fé está baseada Em homens Mas a nossa fé Tem que estar baseada Em Jesus E na sua palavra Amém Assim você vai correr A corrida da fé As pessoas vão se escandalizar Vão se escandalizar No meio do caminho Vão tropeçar Mas amados Olhe para Jesus Siga Jesus E vá até as últimas Consequências Porque no final Você vai cruzar A linha de chegada E você vai experimentar Esta palavra maravilhosa Vinde bendito Do meu pai Vinde bendito Do meu pai Possui o reino Que está preparado Para vocês Antes da fundação Do mundo Foste fiel No pouco Sobre o muito Eu confiarei A você Amados Eu quero que você Feche os teus olhos Neste momento Eu quero fazer O primeiro apelo Alguém aqui Nesta manhã Que quer entregar A sua vida Para Jesus Porque este momento Jesus Tem salvação Para você Se você Quer entregar Hoje A sua vida Você entendeu Eu quero correr A corrida da fé Mas olhando Para Jesus E seguindo A Jesus Tendo compromisso Com Jesus Tendo aliança Com Jesus Levante a sua mão Não tenha vergonha Ninguém está olhando Levante a sua mão Porque a Bíblia Pedir Pedir o fortalecimento Do Senhor Senhor Eu te peço Fortaleça o coração Dos teus filhinhos Pai Senhor Teus filhinhos Estão vivendo Um momento Confletivo Um momento De perda Um momento De dor Ou conflito Familiar Problema Com os filhos Mas Senhor Que teus filhinhos Hoje Ó Deus Faça das suas casas Casa de oração A partir de hoje Eles 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 Possam se fortalecer Na fé Orando Lendo a palavra De Deus Louvando Adorando a Deus Servindo a Deus Senhor Que teus filhinhos Possam Ó Deus Seguir o exemplo De homens E mulheres De fé Que venceram Na batalha De oração Que venceram Andando em fidelidade E obediência E submissão Ao Senhor E o Senhor Obrador A favor deles Trazendo livramento Trazendo escape Trazendo socorro divino Pai Eu clamo A todos Que estão me vendo Online Pessoas que estão aqui Senhor Nesse culto presencial Senhor Que nós possamos Prosseguir A nossa caminhada De fé Senhor Quantos crentes Hoje Tirando a sua própria vida Suicidando Porque não estão Suportando a luta Senhor Que teus filhinhos Entenda Que nós vamos vencer Senhor Não na força Do braço Mas é no poder Do Espírito Santo E o Espírito Santo De Deus Está falando Para nós Nesta manhã Se fortaleça Se fortaleça Orando Se fortaleça Meditando Na palavra do Senhor De dia e de noite Se fortaleça Louvando Adorando A Deus Porque isso É o vetor Positivo Que vai dar Força Que vai Nos dar Ânimo Que vai Nos dar Ó Deus O ânimo Para correr A corrida Que nos está proposta Olhando Para Jesus E não Olhando Para as pessoas Que estão A nossa Volta E não Olhando Para trás E não Esperando Por ninguém Mas esperando Pelo Senhor Porque o socorro Vem do Senhor O livramento Vem do Senhor Pai Abençoa Todos Teus filhinhos Traga Ânimo Traga Alegria Traga Senhor Esta fé Inabalável Senhor Porque Jesus Ele venceu E nós também Venceremos Quando Jesus Disse Pai Na tuas mãos Eu entrego O meu espírito Está pago Está consumado O Senhor Abriu o novo E vivo O caminho E o Senhor Nos deu acesso Ao trono Do Pai Através Do sangue Do Cordeiro Nós temos Acesso ao trono De Deus Pai Que nós possamos Senhor Nos alegrar Na esperança Pai Cristo em vós A esperança Da glória Ó Pai Agora nós teremos A santa ceia Pai Senhor Este momento É um momento Tão sublime Pai Que o Senhor Venha Nos abençoar Pai Sonda nossos corações E queremos participar Com o coração puro Sem mágoa Sem ressentimento Sem pecado Sem pecado Pai Porque este momento É lembrar Que Jesus Morreu por nós Lá na cruz Amém Amém Legenda Adriana Zanotto